Tá faltando fome pro Atlético? Tá faltando aquele estímulo mesmo pro grupo de atletas? O que você tem a dizer sobre isso, Keno? Cara, é a mesma do ano passado, cara, mas a gente, como eu acabo de falar, acontece, cara, acontece com qualquer time do Brasil, essa é a sua relação. A gente, a gente, quantos, ano passado, qual, a gente não conseguiu perder dois jogos seguidos no ano passado? Esse ano a gente perdeu dois jogos, perdeu com o Fluminense, o outro foi quem? América, a verdade. Ano passado isso não acontecia. A gente agora perdeu o Fluminense pra estar em casa com o Santos, né? Mas o que eu falo, cara, essa questão de a gente trabalhar, ter um pouco de paciência também, porque a gente sabe que em um momento, como você falou, a gente ganhou tudo ano passado, tinha mais fome de ganhar, a gente ganhou títulos importantes, a gente fazia gol todo jogo, a gente não sofria gol, mas acontece, cara. Não é só o treinador que o povo tá jogando pedra, tentando acabar com a vida dele, a gente também sente por ele, cara, ele também é jogador, ele também é ser humano, né? Se ele tá sentindo, pode ter certeza que todos os jogadores daqui do Galo também estão sentindo por ele, cara, e pra gente também, porque não é só ele responsável, nós jogadores também somos responsáveis, cara. Porque ele dá o trabalho, a gente tem que dar o nosso melhor também. Do goleiro ao atacante, e eu vejo todo mundo massacrando ele, eu sei, cara, que duas, três derrotas e cair em cima do treinador. A gente também tem que ter um pouco de responsabilidade e entrar em campo também dar o nosso melhor. Mas é como eu falei, cara, quando a fase é ruim, a gente tenta tirar a letra de pedra. Mas eu tenho certeza que o nosso grupo do ano passado vai voltar a ser desse ano passado, porque a gente confia em cada um, e essa página eu tenho certeza que vai virar. Pode ter certeza disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.